Eu sou a Fran Borges, você tá no Prodas e Algo Mais, e hoje começa oficialmente o Outubro Lendo Brasileiros versão 2019. Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou muito bem, estou muito animada, muito empolgada para esse Outubro Lendo Brasileiros 2019. Para você que está caindo de paraquedas aqui, não conhece este projeto aqui do canal, o Outubro Lendo Brasileiros começou em 2017. Por quê? Porque eu estava em dívida com a literatura nacional, eu queria ler mais livros nacionais, e Outubro é o mês do meu aniversário, que 27 de outubro, aceitando presentes. E também eu tenho um orgulho, uma honra de fazer aniversário no mesmo dia que quem? Que Graciliano Ramos, o Velho Graça, que é um dos meus autores favoritos brasileiros. E aí eu decidi, pô, então, bora aí mês de meu aniversário, estou querendo ler literatura nacional, bora ler. Começou em 2017, a troca com vocês tem sido incrível desde então, e já estamos aí no terceiro ano. Esse ano de 2019, esse projeto para mim está ainda mais especial, porque nesse ano em que a cultura de uma forma geral, o conhecimento de uma forma geral tem sido tão atacado, Eu acho que o que a gente pode fazer, a gente que ama ler, é ler cada vez mais, é divulgar a literatura nacional, divulgar a arte brasileira, os cinemas, apoie os seus artistas, os seus escritores nacionais favoritos, e bora, vamos divulgar e ler, ter acesso à arte nacional, à cultura nacional cada vez mais, que é o que a gente pode fazer, e isso é um ato de resistência. E separei uma TVR aqui, gente, de responsa, olha, incrível, a primeira aqui vai ser o livro que vocês escolheram, né, o clássico que vocês escolheram para eu ler. E antes de começar, se você não faz parte dessa comunidade, se inscreve aí, vamos compartilhar esse amor pelos livros. Não esquece de curtir esse vídeo, para ajudar a divulgação do meu trabalho, se você gosta dele. Se não me segue no Instagram, também me segue lá pelo Instagram, por quê? Porque o YouTube Lendo Brasileiro não acontece apenas aqui não, no YouTube, ele acontece também lá no Instagram, lá nos stories, pelo feed, é o mês inteiro falando de literatura nacional, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Então, bora começar com essa tibiar. E o primeiro livro dessa tibiar que vocês escolheram para mim ler, eu já fiquei muito feliz que um monte de gente lá disse que ia ler comigo, então já separa aí, vou cobrar, hein, que é Úrsula da Maria Firmina dos Reis, esse clássico que estava esquecido aí, um dos primeiros livros escritos por uma mulher, uma mulher negra, né, falando de escravidão. Gente, estou super curiosa para ler esse livro, eu fico muito feliz que ele esteja sendo resgatado, porque a gente precisa resgatar a nossa literatura, principalmente uma literatura escrita por uma mulher. Então, bora ler aí, vai sair vídeo especial sobre ele, ainda não sei se vai sair em formato normal de resenha ou em vlog, mas vai sair um vídeo especial só sobre ele, que eu vou falar do livro e um pouco da autora, então, aguardem. O próximo livro dessa tibiar, ele estava na minha tibiar do mês passado, né, no mês de setembro, mas não deu tempo de eu ler, que foi O Desesterro, da Sheila Smaniotto, mas esse aqui, desse mês, não passa, eu vou ler, que eu quero muito, muito ler. É uma autora independente, esse título, desde que eu vi esse título, que eu vi esse título, eu quero ler esse livro, que é Desesterro, eu acho a coisa mais linda esse título. E, se eu não me engano, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, acho que foi esse o nome mesmo, ou o Prêmio Sesc, é um dos dois. Eu coloco aí depois embaixo qual dos dois que ele ganhou, tô super curiosa pra ler, adoro seguir a escritora lá no Instagram. O próximo livro que eu vou ler já tá no meu radar há muito tempo, e, por sorte, veio na caixinha da PEG esse ano, que é Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Benzimon. Então, acho que ele tem uma edição antiga pela Companhia das Letras, se eu não me engano, e desde que eu ouvi esse título, que eu adorei esse título, já tô interessada nesse livro, é meio que uma road trip no Rio Grande do Sul, também tem um romance ali entre duas mulheres, que eu achei bem interessante, tô bem curiosa pra ler, e essa edição tá divina, maravilhosa, gente, olha só. Olha que belezura que tá essa edição, então, super curiosa pra ler. O próximo livro também tá no meu radar faz muito tempo, e agora saiu a adaptação, a adaptação, inclusive, premiada em Festival de Cannes, e tá ganhando prêmios aí, mundo afora. Vai ser lançado no final desse mês, 31 de outubro, se eu não me engano, que é A Vida Invisível, de Euridice Guzmão, tá aqui no meu cobo. Comprei faz tempo esse livro e não li. E a da Marta Batalha, e eu tô super curiosa pra ler, e também empolgada pra ver a adaptação. Provavelmente ela não vai chegar aqui, né, porque no interior de Santa Catarina parece que não chega esses filmes. Mas, em algum momento eu vou assistir o filme, e eu tô curiosa demais pra ler esse livro, me conta aí se você já leu. O próximo livro dessa lista é um dos amores de minha vida, sou fã demais. Ganhou o prêmio Camões esse ano, e é o senhor Chico Buarque, maravilhoso. Tem aqui O Irmão Alemão, nessa minha edição aqui da Companhia das Letras. Faz tempo que eu quero ler esse livro, faz tempo que ele tá aqui na minha estante, e esse e-mail nós vamos desencalhar ele. Vai sair daqui, vamos ler O Amado, maravilhoso, que eu sou louca por esse filme, gente. Chico Buarque é amor da vida. Próximo livro de poemas que eu comprei esse ano, tô super afim de ler, já vou falar muita coisa incrível. E tem esse título, que é uma porrada, e é uma coisa incrível, que é O Útero, um útero é do tamanho de um ponho, da Angélica Feita, gente. Super afim de ler esse livro aqui. Livrinho de poemas curtinho aí vai ser leitura deste Outubro Lendo Brasileiros. E você pode ir pra ler também uma HQ, né, uma Graph MSP, uma das mais elogiadas atualmente, que é Jeremias Pele, que é do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Todo mundo tem falado maravilhas, essa HQ que vai falar de racismo, e racismo, acho que, de uma maneira mais dolorosa possível, que é quando uma criança, né, percebe isso acontecer. Então, já imagino que vai me emocionar muito essa HQ. E o último livro dessa lista é Aquele Se Sobrar Tempo, que eu quero ler. Eu não sei se eu vou conseguir ler, mas se sobrar tempo eu vou tentar ler, ou pelo menos tentar começar, que é o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que é uma distopia, infelizmente, muito real, ao que parece aqui, que vai ter fundamentalismo religioso, autoritarismo, né, que se passa no Brasil. E desde que ele lançou esse livro eu tô afim de ler, e vamos separar aqui. Se der tempo, a gente lê. Isso aqui eu não prometo, mas vamos tentar. E eu leio só literatura nacional no mês de outubro, mas pro Ler a Mulheres a gente faz uma exceção, e essa vai ser a exceção do mês, eu vou lendo aos pouquinhos, até o final do mês, que geralmente os encontros são no final do mês, que o livro escolhido desse mês é o Clube da Luta Feminista, da Jessica Bennett, eu já comprei aqui pro meu Kindle, eu vou lendo aos pouquinhos, vai ser essa a única exceção aí, né, que não é um livro de uma autora nacional. E bom, gente, essa aí é a TBR, incrível, maravilhosa, eu tô apaixonada por essa minha TBR, sério, passei um tempo escolhendo, gente, olha, até falei lá no Instagram, né, que eu tava separando e olhando, porque eu tinha, gente, uns 15 livros nessa lista, até consegui separar tudo, então, tô empolgada, empolgadíssima pra todas essas leituras, eu convido vocês aí a ler comigo, se você gostou de um desses aqui, tá há muito tempo com vontade de ler algum desses livros, você para aí e lê comigo, eu sei que o Úrsula, muita gente disse que ia ler comigo, então eu vou cobrar, já aguardem o vídeo, e acompanhem também lá pelo Instagram, que eu vou dando updates e fazendo vídeos lá no GTV de cada leitura, ok? Então, gente, ótimo tudo pra vocês, bora ler livro nacional, beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho